Sabe quando você quer descobrir o telefone de algum estabelecimento e você não lembra o nome daquele estabelecimento? Ou você talvez até lembra o nome de um estabelecimento e você pesquisa no Google, mas no Google aparece um telefone desatualizado, ou aparece um número que não está correto ali e você tenta ligar e não consegue falar? Nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir o número de qualquer estabelecimento. Lógico que existem algumas restrições que você já vai entender nesse vídeo, mas basicamente é o que eu faço e que já resolveu muitas vezes o problema de eu conseguir identificar ou descobrir o número de um lugar. Às vezes eu passo na rua e eu sei que naquela rua, naquele lugar, tem uma loja que conserta celulares, mas eu não sei o nome daquele lugar para pesquisar no Google, ou talvez eu sei o nome da loja, pesquiso no Google, mas não consigo encontrar ela no Instagram, no Google, nem nada. Então essa dica não é uma dica que eu vi em algum lugar, é uma dica que eu inventei, eu criei para mim essa técnica, que já me ajudou demais e que eu tenho certeza que vai te ajudar também. E comenta aqui abaixo no final do vídeo qual outra técnica você já utilizou para descobrir, por exemplo, telefones aí de algum lugar, se é que você tem alguma também. Você vai fazer o seguinte, no seu celular aí você vai abrir o aplicativo do Google Maps. Então abre o aplicativo do Google Maps aí no seu celular. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Belo Horizonte, já que eu já morei em BH, conheço BH razoavelmente ali. Vou pegar como exemplo o centro de Belo Horizonte. Então vamos supor que eu passei um dia em frente a uma loja lá e eu sabia que naquela loja tinha o que eu queria e em outro dia eu precisei entrar em contato com essa loja, mas eu não sabia o nome, não sabia o telefone, não tinha nada dela. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o Google Maps, você vai fazer aí também, no local que você está querendo descobrir. Vai no endereço daquele lugar, tá? Você provavelmente vai saber onde se fica, onde localiza aquela loja, aquele estabelecimento. Então você precisa pelo menos ter o endereço. Se você não sabe o endereço, descobre o endereço através da internet. Você vai lá e você vai chegar no endereço que você quer. Você vai clicar aqui, ó, nesse íconezinho ao lado aqui do Google Maps e vai mudar os detalhes do mapa, a forma de exibição do mapa. E vai marcar aqui, ó, o Street View. Então você vai clicar nesta opção. Quando você habilitar essa opção e fechar aqui essa janelinha, observe que as ruas agora estão com um risquinho. Então você vai clicar ali no Street View para poder visualizar a rua. Então eu vou clicar aqui, ó. Não carregou automaticamente. Se não carregar automaticamente para você, não tem problema. É só você clicar aqui embaixo, ó, nessa prévia que mostrou aqui embaixo do lado esquerdo, ó, do Street View. Ou você pode tentar clicar de novo aqui na rua, como eu fiz agora, ou clicar naquela prévia ali embaixo. E basicamente aqui agora, o que você vai fazer? Você pode maximizar, clicando aqui, ó, nessa setinha, para abrir, ampliar na tela total. E você vai navegar na rua agora, até passar em frente ao estabelecimento que você deseja descobrir o número de telefone. Porque provavelmente aquele estabelecimento terá um contato estampado na sua fachada, na sua placa. Como você pode ver aqui, eu vou pegar como exemplo esse estabelecimento aqui, ó, essa plaquinha vermelha. Eu vou garantir de desfocar o telefone do cara para não ficar público aqui na internet. Mas olha só, vou dar um zoom aqui, ó. E olha só que bacana, o nome da loja é Renovadora Tradição. Dificilmente eu andando no centro da cidade, eu vou me lembrar o nome dessa loja para pesquisar o telefone depois. E muitas vezes, mesmo sabendo o nome da loja, dificilmente a gente vai conseguir encontrar todas na internet. Mas talvez eu me lembraria que lá trabalha com bolsas, cintos, malas, mochilas, calçadas e jaquetas. E eu queira talvez comprar alguma coisa ou consertar algo. Fazendo essa técnica, eu já consegui aqui, através do Street View do Google, pegar o número de WhatsApp desse cara, dessa loja. E agora eu já posso entrar em contato com essa loja e tirar as dúvidas que eu precisava. Parece uma dica bem simples e boba, mas eu tenho certeza que muita gente nunca pensou sobre isso aqui. Eu já utilizei várias vezes e muitas vezes mesmo foi útil para mim no meu dia a dia. Comenta aqui abaixo se você já teve a necessidade de descobrir o número de telefone de algum lugar que talvez estava desatualizado ou você não sabia o contato e que esse método aqui vai te ajudar agora. Se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo aqui também te ajudou. Até a próxima e valeu!